No mesmo momento, no mesmo instante da linha do tempo, de uma crise diplomática envolvendo o Brasil e Israel. As repercussões desse assunto têm sido muito grandes dentro do Congresso Nacional. Além do desejo da oposição de conseguir oficializar um pedido de impeachment contra o presidente Lula, agora, minha gente, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, está cobrando uma retratação do presidente brasileiro. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu, perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há, definitivamente, base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Fala importantíssima de Rodrigo Pacheco. E aí, na sequência, em resposta ao presidente do Senado, o senador Omar Aziz saiu em defesa do presidente Lula. Me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e, até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos. Não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que a vossa excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro. E a direita quietinha. Vossa excelência falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de vossa excelência falar e fazer essa reprimenta ao presidente Lula, aí não dá, presidente. Essa foi a fala, então, de Omar Aziz e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é judeu, também repercutiu a declaração de Lula sobre Israel. Ele disse que conversou com o presidente, que pontuou para Lula que essa comparação com o nazismo não é pertinente. Ainda assim, Jacques Wagner classificou como deplorável a ação militar de Israel dentro da faixa de Gaza. É deplorável o ataque terrorista de 7 de outubro e, na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre se vir na Palestina. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-la e dizer, não tiro uma palavra do que vossa excelência disse, a não ser o final que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. Porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte, com câmaras de gás. E aí, o que acontece daqui para frente, depois de tantas falas importantes, tantas repercussões? Também falar um pouquinho sobre, ó, Rodrigo Pacheco falou, porém, até este momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não dissera alguma coisa. Tivemos ali a fala, eu vou chamar, eu vou qualificar como enfesada, mas falando de uma maneira ali, em relação à energia de Rodrigo Pacheco, toda essa fala tão enérgica, também todo esse ritmo de pedido de impeachment do presidente Lula. Olá, quero ouvir Pedro Duran. Pedro, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para quem acompanha a gente, para a Larissa. Bom dia, meu bem, bem-vinda. Pedro, o cenário, tem várias coisas que eu quero te perguntar de diferentes pontos, mas primeiro quero te ouvir sobre as repercussões nas últimas horas, né, porque é mais um dia com uma efervescência, a temperatura é diferente em relação a essa crise diplomática. Você via o Congresso falando sobre Israel e Hamas? Não. Não. Então isso é uma novidade. Quando a gente conversou com o presidente da Conib, o Cláudio Lothenberg, e ele falou que o Lula importou uma crise para o Brasil, que é a crise do Oriente Médio, de fato ele importou, mas ele também pautou o debate nacional sobre esse assunto. A gente tem uma comunidade judaica muito importante aqui no Brasil, que tem uma importância significativa para a nossa história, para a nossa economia, e essa discussão que acaba sendo feita pelo Congresso Nacional é também uma repercussão do que o mundo hoje começa a discutir, a debater. Então quando o Lula faz aquela declaração numa coletiva de imprensa, em um lugar estratégico, depois de falar com a Liga dos Países Africanos, e defende que Israel seja condenado por um genocídio, ele pauta esse assunto localmente também. Então o Brasil começa a discutir a crise de Israel com o Hamas. Não acredito, dados todos os elementos, que fez isso desavisado ou sem ter essa intenção, muito pelo contrário. Então, de fato, o que a gente consegue observar é que este assunto, este debate, esta polêmica, esta discussão, este conflito, começam a ser tema no Congresso Nacional. E aí, obviamente, você tem as repercussões dos dois lados, tanto daqueles que apoiam a fala de Lula e que acham, como Omar Aziz, que ele foi no ponto, na ferida, quando falou que aquilo era um genocídio, quanto aqueles outros que, como é o caso de Rodrigo Pacheco, entenderam que a fala não foi bem colocada, foi uma fala infeliz e, portanto, pode ofender os judeus, Elisa. Larissa Rodrigues, quero te ouvir sobre o impacto da fala de Rodrigo Pacheco, se isso, na sua avaliação, de acordo com as pessoas que você ouve, se isso, daqui para frente, nesta quarta-feira, pode, em algum aspecto, fazer com que o posicionamento de Lula... O posicionamento que eu digo é esse posicionamento de não vou pedir desculpas, essa é a fala, está dito. E até a gente conversou ontem com gente que é especializada, ouvindo de tudo um pouco sobre a importância de que isso teria sido pensado, ao menos são hipóteses, além das apurações que nós temos, que foi um movimento pensado para gerar um impacto ainda maior. Mas depois da fala do presidente do Congresso, o que isso pode mudar na rota, hein? Oi, Elisa, bom dia agora de verdade para você, Pedro, para quem está com a gente em casa hoje. Elisa, tem alguns detalhes que a gente precisa destacar. Primeiro, há um entendimento dentro do Palácio do Planalto que do fim da segunda-feira, especialmente ontem, conseguiu ali uma, pelo menos, igualar e até um pouquinho a mais, nas redes sociais, uma defesa ao presidente da República. Então, se durante toda a segunda-feira havia ali o entendimento de que o PT estava apanhando muito pela fala, eles deram uma amenizada ontem, em especial, hoje pela manhã continua esse entendimento. Isso não significa que não continua e muito as críticas, e a gente agora vê essa crítica do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso chegou muito ruim ao redor ali de Lula. Há uma expectativa de encontro de Lula com o Pacheco, e isso já acontecia desde o final da semana passada, como Lula também deve se encontrar amanhã com o Lira e outros líderes ali da Câmara dos Deputados. Então, até isso pode ser um pouco abalado depois dessa fala de Rodrigo Pacheco. Mas que Lula ainda está achando que não precisa voltar a se posicionar. Isso não significa que ele não está sendo aconselhado a isso. Não pedir desculpas pela fala em si, mas esclarecer um pouco, em especial, a comparação com o Holocausto. Essa é a tentativa de alguns interlocutores, mas Lula ainda está tentando manter o posicionamento, esperando essa crise passar. Aí tem outras ações que podem acontecer também diante dessa crise. A oposição está surfando, sabe que vão usar isso na manifestação marcada para o fim de semana em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, nesse momento, me pontuaram, o Lira também ainda não está querendo se meter nessa história. Acredita que a relação deu uma amenizada com o Palácio do Planalto depois daquele encontro entre Lira e Lula antes do Carnaval? Há essa expectativa de encontro com líderes, então que Lira, por enquanto, também acha que não está na hora dele se meter nesse assunto. Pode ser que isso mude também de acordo com o andar do dia de hoje. Mas, por enquanto, esse é o cenário. Lula ainda resiste a fazer um novo posicionamento sobre a situação e Lira quer ficar em silêncio por enquanto. Para encerrar, é importante a gente destacar que há um acordo já firmado com o ministro de Relações Exteriores para que ele compareça na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal no dia 7 de março. Foi um convite feito pelo presidente Renan Calheiros, desculpa, e que o ministro aceitou. E se espera que até lá também essa crise tenha diminuído um pouquinho de tom. Elisa? Pois é, e que loucura, né? Que no meio de toda essa discussão da crise, você tem o encontro do G20, né? Você tem o mundo olhando ainda mais aqui para dentro do Brasil. Você tem o mundo olhando ainda mais aqui para dentro do Brasil.